Hoje pela manhã foi distribuída uma nova remessa de cestas básicas, kits de limpeza e material pedagógico para alunos da rede pública do Recife. Com antecipação das férias do mês de julho, os alunos estão recebendo a merenda que normalmente seria distribuída no período das aulas. Confira aí. Foi a terceira vez que a Prefeitura do Recife fez a distribuição para os mais de 94 mil alunos da rede municipal de ensino. A entrega foi na unidade em que cada aluno estuda. Nesta creche em Santo Amaro, por exemplo, as mães chegaram cedo para buscar os kits. O de alimentação tem 10 quilos de itens da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, macarrão, fubá, leite e óleo. O de limpeza tem detergente, desinfetante, água sanitária e sabão em barra. Desta vez, as cerca de 10 mil crianças das 85 creches do Recife também receberam kits pedagógicos, compostos por lápis de cor, giz de cera, hidrocor, tinta guache e caderno, para entretê-las durante a quarentena. Porque a gente está sem trabalhar, né? Aí fica meio complicado em casa, para trazer o sustento. Aí vai ajudar muito. Você tem um filho estudando aqui, né? Isso. Aí, esse material aí que você recebeu também, pedagógico, vai ajudar, inclusive, a entreter um pouco ele? Isso, porque ele está numa fase que está virado. Esse kit pedagógico, ele consiste de materiais que são muito importantes para a interação do pai com o filho, no momento agora de isolamento. Então, as crianças estão em plena vida do desenvolvimento cognitivo deles. Então, a gente está colocando massinhas, está colocando tintas dedo, que são, inclusive, antialérgicas, lápis de cor, hidrocor, cola, cadernos de desenho. Então, isso é para que os pais, junto com seus filhos, nesse momento, eles trabalhem com seus filhos, o que estava sendo trabalhado na creche. A diarista, já seara nascimento, tem quatro filhos e não recebe a ajuda do pai das crianças. Os kits vão ajudá-la neste momento, em que está sem renda. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque muitas vezes a gente não tem como sobreviver, né? Isso vem boa hora? Boa hora. E como está esse problema todo que está acontecendo, assim, até as faxinas, que às vezes me chamam, paro, né? Patrícia, que prestava serviço numa casa de shows, também perdeu a renda neste momento. Eu trabalhava de carteira assinada. Aí, fui demitida em janeiro, só que eu faço o bico dia sexta e sábado numa casa de show aqui próximo. Aí, como está fechado, fica difícil, né? Você estava sem renda? Sim. Minha renda era só final de semana. Aí, no momento, isso aqui ajuda bastante. A próxima entrega de kits aos estudantes pela prefeitura está agendada para o próximo dia 8 de maio. E aí, no momento, isso aqui é o próximo dia 8 de maio. E aí, no momento, isso aqui é o próximo dia 9 de maio. E aí, no momento, isso aqui é o próximo dia 9 de maio. E aí, no momento, isso aqui é o próximo dia 9 de maio.